Oi, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o update do Block Sprite. Sem muita enrolação, vamos começar. Bom, rapaziada, esse vídeo aqui, ele bem provavelmente vai ser mais curto que os vídeos que eu tenho aqui no canal de costume e também provavelmente vai ter menos edição, porque é um vídeo que eu peguei, assim, de última hora, entendeu, pra fazer aqui. Porque é uma parada que me pegou de surpresa. O que acontece? Vou resumir pra vocês, vou explicar a historinha pra vocês. Recentemente, eu acho que foi ontem, na realidade, o Ziollis postou um vídeo no canal lá do Game Robot, meio que mostrando os sneak peeks do Blox, tá ligado? Meio que mostrando... Na realidade, ele fez uma juntada, né? Ele pegou todos os sneak peeks que foram lançados, né? Desde o último update, né? Do dia 25 de dezembro, que faz bastante tempo. Ele pegou todos os sneak peeks e juntou em um vídeo só, basicamente. E por que ele fez isso? Porque o Blox Fritz, ele ganhou em primeiro lugar lá da categoria no Roblox Awards lá. Eu não lembro. Eu não sei. É uma premiação que o Roblox dá aí pras categorias de jogos. E ele ganhou a categoria lá, o Blox Fritz ganhou a categoria de jogo mais, sei lá, inovador em RPG. Não sei o que carai que é. Eu não votei nessa desgrama, sinceramente, porque eu acho pai pra cacete. Esse cara fica um tempão sem ter essa atualização e meter o louco ainda, querendo que o pessoal vá lá votar neles pra eles ganharem a premiaçãozinha, né? Mas tudo bem. O motivo de eu trazer esse vídeo não é pra falar de premiação, é pra poder falar sobre o update em si. É, há um tempo atrás, cara, tipo, faz, eu acho que alguns meses atrás, eu fiz uma enquete aqui no canal perguntando, rapaziada, o que vocês acham do Cia 6, né? O Cia, aquela zona 6 lá que você tem que ir até a casa do caralho pra poder achar a ilha. O que vocês acham? Você gosta de ir pra lá? Você acha legal essa ideia? Como é que vocês classificam? Eu fiz uma enquete. Mano, eu não lembro a porcentagem ao certo, vai estar passando aí na tela, mas, velho, muita gente votou meio que contra, tá ligado? Tipo, Cia 6. Ninguém gostava desse desgrama, mano. E, tipo, tinha pouquíssima gente que realmente gostava, entendeu? Da ideia. A maioria das pessoas simplesmente ou achavam meh ou não gostavam realmente, tá ligado? E aí que tá, mano. Depois de meses, basicamente, sem nenhuma informação sobre o update do Blocks, eles lançaram algumas informações. Aparentemente vai ter rework de ilhas, né, e tudo mais. Tipo, essa parada de rework de ilha meio que não é a parada principal do update, em tese. Porque rework de ilha é uma parada que eles estão prometendo há muito tempo, entende? Estão falando que estão fazendo rework de várias ilhas. Então, é uma parada, assim, que eu não considero que seja, vamos dizer assim, o foco principal do update, entendeu? Até porque é uma parada que a gente já sabe que vai ter, entre aspas, né, sabe que vai ter há muito tempo. É verdade. Só que aquela parada, mano, aparentemente, o foco principal desse update que vai vir é um novo evento no mar. De novo, cara. Pelo amor de Deus, mano, eu vi aquilo ali e eu comecei a ficar louco, cara. Eu comecei a ficar maluco. Eu não suporto mais, cara. Evento no mar é todo update que tem é evento no mar, cara. E é sempre a mesma ladainha, mano. A mesma ladainha. Você vai lá na casa do c... Tu chega com a caceta do barco, tu vai andando, 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 procurando, 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 até a ilha resolver spawnar na sua frente. Foi a mesma coisa com a Mi Rage, foi a mesma coisa com o Leviathan, foi a mesma coisa com aquela desgrama daquela ilha lá, qual era o nome daquela ilha? De Halloween, que é uma merda. Nossa. Sinceramente, aquele update de Halloween foi um dos piores update que eu já vi, velho. Tinha uma ilha de Halloween com um barco reutilizado, que eles já tinham um modelo, só que eles pintaram de verde florescente. E a ilha tem baú, é isso, o evento de Halloween, uma merda. E porra, mano, mais um evento, mano, no mar, que você vai ter que ir lá até a c... Da zona 6, pra rezar que a ilha apareça. Sinceramente, eu espero que eles façam um sistema parecido com o que foi o sistema da... Qual era o nome daquela ilha? Aquela ilha lá da Kitsune? A ilha da Kitsune, você meio que, se você for no início da lua cheia, a probabilidade dela spawnar é praticamente de 100%. Eu espero que seja um sistema parecido com isso, mano. Porque se for um sistema de Leviathan, de você ficar lá, igual... Nossa, o update do Leviathan é que eu fiquei papo de 6 horas procurando a ilha, rapaziada. Se for um sistema desse, eu vou ficar maluco, eu vou caducar em live, mano. Porque, pra quem não sabe, eu não vou ficar louco. Porque, na moral, mano, tipo, o que acontece, rapaziada? Ele, ele, né, eu até esqueci de falar aqui. Ele confirmou esse evento no mar, tá ligado? Tipo, ele fez um vídeo lá mostrando as paradinhas. E ele confirmou nos comentários, entendeu? Só que eu não levei a sério. Porque ele falou, tipo, meio que... Sabe aquela abreviação gringa, né? Que os caras ficam abreviando um monte de coisa. Aí parece que não tá falando sério. Então, eu associei isso, pô, ele deve estar zoando, tá ligado? Ou não falou exatamente isso. Quis falar outra coisa, entendeu? Mas não, mano. Ele realmente confirmou no vídeo. Ah, vai ter um novo evento do mar. E é aquele negócio, né? Os Yolies sempre fazem todo aquele show, né? Esse crazy, crazy. Esse evento do mar aqui vai ser crazy. Tem muitas coisas novas. Oh, meu Deus. É o maior evento do mar que já tivemos. É impressionante, né? Todo update é o maior evento do mar, né? Mas é aquela coisa, cara. Sinceramente, tem muitas formas, tá ligado? Deles fazerem esse evento ser bom, tá ligado? Eu odeio todo esse aspecto. Esse aspecto de você ir lá pro CS6 procurar alguma parada. Ah, eu vou lá pro CS6 procurar uma ilha. Eu odeio, tá ligado? Eu odeio fazer isso. Eu acho uma bosta. Tipo, só que, de tudo que é ruim, tá ligado? Tem como fazer esse sistema ficar bom. Como é que tem que fazer esse sistema ficar bom? Eu já expliquei isso, acho, em um vídeo aqui no canal. Se eu lembrar qual vídeo é, eu vou deixar aí passando no card. Mas, basicamente, é um sistema que envolve spawn, tá ligado? Ou seja, você faz uma, sei lá, uma quest lá. E essa quest, quando você termina a quest, você ganha a parada pra invocar a ilha, entende? Invocar o boss. Que, aparentemente, vai ser um boss. Aparentemente, vai ter um evento que vai ter um boss. Eu espero que seja assim. Sinceramente. Porque se for mais um evento de puzzlezinho, nossa, pelo amor de Deus. Que bagulho merda, né? Porque, pra quem não sabe, os últimos eventos que teve aí, né? Foi o evento da Kitsune, o evento da Kitsune tem que ficar lá voando atrás de umas bolinhas flamejantes. Pra você poder pegar pontos o suficiente pra fazer a troca lá com a pedra. Olha só que viagem, né, velho? Tu vai até a casa do caralho, procura uma ilha que aparece lá na lua cheia. Você pega um monte de foguinho e conversa com uma pedra pra poder trocar por uma espada hoste. Que viagem é essa, velho? Rapaz, cara, é de verdade, mano. Às vezes eu fico pensando, o que esses caras usam, velho? Porque, puta merda, deve ser muito pegado, velho. Pra poder pensar numa desgrama dessa, né? Mas vamos ver, rapaziada. A gente não tem muita informação ainda, porque sabe como é que é os devs do Blox, né? Eles lançam uma informação a cada século. O último sneak peek antes desse que foi lançado foi, literalmente, uma foto de uma bomba cartoon que o Hip Indra postou. Pra quem não sabe, ano passado o Blox Fritz ficou oito meses sem atualizar. E quando eu trouxe o update, o update era, literalmente, o Leviathan, espada, encantamento, acho que duas frutas novas e um estilo de luta. Era, tipo, depois de oito meses sem atualizar. Então, eu não... Cara, aquela parada, é melhor não botar tanto hype, tá ligado? É melhor ficar na moralzinha, entende? Porque, não sei, velho, nunca se sabe, né, mano? A gente não pode esperar muita coisa do pessoal do Blox. A gente só podia esperar alguma coisa do pessoal do Blox quando eles estavam disputando o primeiro lugar de um jogo de One Piece com King Legacy, tá ligado? Porque naquela época que eles estavam disputando com King Legacy, foi a época que eles trouxeram o Third Sea. É, trouxeram um monte de item novo, um monte de parada foda, tá ligado? Então, depois disso, né, depois que eles botaram o King Legacy lá pra trás, se você for ver, mano, hoje em dia, tipo, King Legacy atualiza e nem atualizando consegue pegar a quantidade de jogadores que o Blox Fritz pega a mês e sem atualizar. Então, tipo, pra eles tá bem de boa, mano. Não atualiza, fica com gente pra cacete jogando e só, Mas a bagaça tá no bolso. Mas a bagaça tá no bolso e tá gostoso. Só até eles de boa, entendeu? Então, aquela parada, mano, eu não boto muita fé que vai ser um update bom, tá ligado? Eu espero que eu esteja errado, pra ser bem sincero, tem coisas que eu falo aqui esperando que eu esteja errado. Mas, bom, nunca se sabe, né, rapaziada? Vamos ver aí. E é isso. Eu só queria conversar um pouquinho aqui, né, falar sobre essa parada de sexto mar, porque eu acho muito ruim, muito paia, tá ligado? Se você não concorda, ah, eu acho legal ficar lá procurando nilha por seis horas aí com você. Mas eu não gosto, e essa daqui é a minha opinião, só, tá ligado? Só isso, beleza? Tamo junto, rapaziada, espero que vocês tenham gostado. Mas, bom, até breve.